E chegou ao fim nesta quinta-feira o Interblocos 2020, organizado pela Secretaria de Esportes Municipal. Foram 19 dias de competição entre cinco blocos participantes, em quatro modalidades esportivas, truco e garota e garota. Antes da final do futsal adulto entre Seame e Vila Personal, a organização realizou a premiação dos atletas que participaram do torneio. O prefeito Tchonar é presente no evento, comentou do sucesso do torneio e agradeceu a presença de todos que prestigiaram o Interblocos. Estamos fechando hoje, véspera do primeiro dia de carnaval, os Interblocos, hoje, aqui na Praça de Esportes, dia 20 de fevereiro. Estamos premiando as pessoas, foi premiado agora todo o grupo do Bem Viver. Isso mostra que Carmo do Rio Claro tem a sua especialidade, o seu esporte e as crianças gostam, os pais gostam. E está aqui hoje, nessa quadra da Praça de Esportes, lotado de crianças. Isso é o maior orgulho para a nossa gestão. Tchonara também ressaltou a importância de realizar eventos voltados para as crianças e jovens. E como o Interblocos antecede o carnaval, já aproveitou a ocasião e deixou um convite especial para a população de Carmo do Rio Claro e região, para prestigiar o carnaval, que terá a abertura oficial nesta sexta-feira. O Interblocos faz parte do carnaval e o carnaval será um sucesso, muito bem organizado, tudo dentro dos conformes. E o mais importante ainda, gratuito para todo mundo e cada cidadão vai pagar a cerveja R$ 3,50. Não paga mais, só R$ 3,50. Tchonara, aproveita o momento aqui, o espaço e deseja um bom carnaval aí a toda a população de Carmo do Rio Claro. Desejo a toda a população carmelitana, aos turistas, aos cidades vizinhas que vieram prestigiar a Carmo do Rio Claro, que venham e que tenham um bom carnaval. Um bom carnaval sem brigas, sem confusão, sem drogas. Será um carnaval de abraço para todo cidadão. O secretário de Esportes, José Carlos Faria, agradeceu a todos os envolvidos que de alguma forma contribuiu para o sucesso que foi o Interblocos. E novos projetos durante o ano serão colocados em prática para a população. É um prazer muito grande, eu gostaria só de agradecer a todos que estiveram aqui, que participaram conosco. Agradecer ao prefeito Tchonara, que acreditou em nós. A minha equipe de secretaria, que trabalhou com vontade para que tudo acontecesse de uma maneira bem transparente, bem honesta e bacana. Eu só tenho a agradecer a todos que nos ajudaram, a todos os envolvidos, não tenho muitas palavras. O público que compareceu, as empresas, as emissoras de rádio, televisão, jornal, todos eles que divulgaram nosso trabalho. Esses meninos da transmissão aí, da produção independente, foi tudo muito maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a tudo. Confira como ficou o resultado geral do Interblocos. Terceiro lugar, Vila Personal com 110 pontos. Em segundo, Juventude com 82 pontos. E em primeiro lugar geral, Bem Amigos, fechou o campeonato com 122 pontos. Os resultados dos jogos foram Bem Amigos 7 e Juventude 0, sub-17. E no adulto, Vila Personal 5, Seame 0. Ô Guilherme! Guilherme! Acompanha! Quilherme! Acompanha! Acompanha! Boca! Oh, meu amigo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL